Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, Evelyn, Kátia. Quero cumprimentar que nos acompanha também através da TVL, internautas. Quero iniciar minha fala de hoje sobre a encíclica verde, lançada no último dia 18, o documento aborda pela primeira vez a questão ambiental integrada aos aspectos sociais. Esse fato foi abordado na Assembleia Legislativa pelo deputado Padre Pedro, onde o mesmo fala o seguinte, pobreza e degradação ambiental andam juntas, já que a exploração dos recursos naturais afeta todos, atinge de forma mais dura, no entanto, aqueles que não têm recursos para superar as dificuldades causadas, por exemplo, pela escassez dos recursos hídricos e naturais. O mundo inteiro precisa se preocupar com a sustentabilidade, com a construção de uma sociedade sustentável, inclusive, tenho estudado justamente esse tema atualmente no curso de gestão pública. No documento que citei, o Papa Francisco destaca que é gravíssima a iniquidade e obter importantes benefícios fazendo pagar o resto da humanidade, presente e futura. Os altíssimos custos da degradação ambiental, onde ele invoca, ou melhor, convoca as pessoas a realizar mudanças no estilo de vida, de produção e de consumo. Fala sobre os países ricos, que focam apenas no tamanho das suas economias, sem frear o consumismo, onde a insustentabilidade não tem limites, bem como o comportamento dos que consomem e destroem. A encíclica faz referência aos cuidados da casa comum, que é o planeta Terra onde vivemos, nos relacionamos e nos comunicamos. tem um apelo profundo e social, humano e, ao mesmo tempo, a interpelação de maneira muito especial aos agentes políticos e à sociedade e a todas as pessoas, para que coletivamente possamos construir um pensar alternativo no nosso dia a dia, nas questões que envolvem a ecologia, a natureza, o meio ambiente, conforme também destacou o nosso deputado estadual na Assembleia de Santa Catarina. Inclusive, essa semana, fiz alguns encaminhamentos ao poder público referente às questões da sustentabilidade e à responsabilidade social nesse sentido, com a preocupação de que nossa cidade também trabalhe e pense essas questões. Pois essa preocupação é de todos, é necessária para curto, médio e longo prazo, pois as futuras gerações, nossos filhos, netos, enfim, irão, sem dúvida nenhuma, sentir fortes e graves reflexos dessas questões, não tenhamos dúvida. Inclusive, onde agora, em destaque, está aqui a discussão do Plano Municipal de Educação nesta Casa, seria interessante nós, vereadores, vereadora Evelyn, pensarmos na inclusão neste plano das questões relacionadas à sustentabilidade, onde buscarei contribuir nesse sentido, pois deve ser nossa preocupação aquilo que envolve o nosso futuro em todos os sentidos. Mas quero destacar também, no dia de hoje, a nossa presença na reunião do Conselho Local de Saúde do ESF Walter Reiter, ontem à noite, lá na sede da Associação de Moradores no loteamento Primavera, tem algumas fotos ali, o vereador Marcos da Rosa também lá esteve, onde ouvimos as demandas dessa comunidade, deste Conselho, onde eu, de forma particular, tenho buscado sempre ser parceiro junto a esta comunidade e região, nas reivindicações diversas relacionadas à saúde e outras, buscando cobrar a atenção da Secretaria de Saúde, do Poder Público, e soluções para as demandas necessárias. Pela manhã, também ontem, ocorreu a reunião do Conselho Local do ESF Arão Rebelo, nossa assessoria se fez presente, onde também dificilmente faltamos em uma reunião, como eu sempre digo, o trabalho não para. Fotos também da nossa presença ontem à noite na Rua Jacida Silva, transversal da Rua Água Branca, na ordem de serviço de pavimentação dessa rua, Rua de Sistema de Mutirão, dentro do programa Pavimentação, onde trago essa foto justamente para cumprimentar o trabalho feito pela Comissão da Rua, pelos moradores que se uniram e lutaram por essa conquista em parceria com o Poder Público, o que demorou, é bem verdade, mas, enfim, chegou a vez dessa rua. Parabéns aos moradores, que em sua maioria contribuíram. Tenho falado muito das ruas do Sistema de Mutirão aqui nesta casa, fiz várias cobranças referentes a esta rua também, e todas as demais, com a preocupação de que o Poder Público busque zerar a fila de espera deste programa, em especial colocando em dia aquelas que já alcançaram nas contas das comissões 100% da parte dos moradores, onde algumas, há alguns anos, amargam a espera pela execução dessas obras. Tenho fotos também na sequência, outro dia falei aqui nesta casa, que estava sendo divulgado, que estava ampliado, já reformado, inclusive na imprensa, o Ambulatório Geral. Estive lá pela manhã e fiz essas fotos, que nós vamos acompanhar aqui na sequência da reforma da parte antiga. Inclusive, não vi ninguém trabalhando no local, quero pedir as fotos ali. Espero que, até o aniversário de Blumenau, está aí as fotos, esteja pronta essa obra por completo para entregar à grande velha, que não seja melhor apenas nas questões físicas e de espaço, que possamos ter, sim, neste AG, ainda mais qualidade no atendimento com as equipes completas, especialidades, remédios, médicos, agilidade, enfim, onde aqueles que lá se encontram, em sua maioria, já buscam realizar um excelente trabalho, junto à comunidade, dentro das condições que lhes são oferecidas. As imagens mostram aquilo que falei na sessão passada. Até, por sinal, não tem ninguém trabalhando, e a reforma está nesse estágio aí da parte antiga. Porque quem passa pela frente lá, vereador Zeca Bombeiro, acha que está tudo mil maravilhas. Ainda sobre a saúde, vou continuar batendo aqui nesta tecla do problema, da central de ambulâncias, que deveria ser chamada central sem ambulâncias, à disposição do povo blumenauense, onde passou da hora de termos novas e equipadas ambulâncias à disposição da população, quando necessário. E é uma vergonha para a Blumenau não ter esse serviço de qualidade, não ter pelo menos uma meia dúzia de ambulâncias para atender os doentes, acamados, deficientes da nossa cidade. Será que, ao invés de catracas na prefeitura, adquirir ambulâncias não seria prioridade? E ainda, se o vereador Marcos me permitir, me conceder um minuto para concluir um outro assunto aqui? Mais um minuto e meio, vereador. Obrigado, vereador Marcos. Quero trazer foto aqui da rua Gervásio, onde Sena. Quatro problemas em uma mesma rua. Quero aqui com as fotos mostrar os quatro problemas em uma mesma rua. Primeiro, o macadame de péssima qualidade. Sempre um problema quando coloca esse material lá. Segundo, a rede está na flor da terra. Vocês vão ver os canos expostos aí, não tem nem como a máquina, vereador Cesar, fazer a manutenção, porque o Samai precisa urgentemente afundar a rede, porque passa a máquina e vai estourando a rede de água. Está na flor da terra, como se diz, a rede de água. Terceiro, o calçamento nessa rua já era para ter sido executado, já está pago 100%, enfim, já era para ter sido feito o calçamento. E quarto, o prefeito, em dois anos e pouco de governo, ainda não apareceu nessa comunidade. Nunca voltou após as eleições dessa comunidade. Então, é o quarto problema também nessa região. Quatro problemas em uma mesma comunidade, em uma mesma rua. E, por fim, fotos ali da sequência das obras lá na rua Germano Krieger, que diariamente nós estamos acompanhando. Tem dia que a gente vê trabalho, tem dia que a gente não vê, tem dia que a gente vê um caminhão descarregando pedra, como esse que começou a descarregar as pedras lá próximo das cabeceiras. E, pelo jeito, ainda vai demorar um pouco para a gente ver esse problema solucionado. Mas, vereador Zeca, como eu moro ali também, e, obviamente, não precisa outras pessoas estarem lá, passeando lá em volta, porque a gente mora ali, então, não precisa se preocupar, que nós vamos estar todo dia ali fiscalizando essa obra, que é de interesse das 300 famílias que ali moram. É meu interesse também ver essa obra concluída, da minha família que ali mora, de todos os amigos que ali moram. E não vou descansar, vereador Zeca, vereador Beto Tribes, enquanto essa obra não estiver concluída. É esta obra que causou um grande transtorno àquelas famílias, vereador Beto Tribes, que realmente ficaram sem acesso ao posto de saúde, ao ponto de ônibus, à escola, enfim, e dificultou muito a vida de todo aquele povo, inclusive cadeirantes e muito mais. Então, espero que o Rafael Enzi agilize o máximo essa obra. Obrigado pelo Acréscimo, vereador Marcos da Rosa, e, como falei aqui, vamos estar atentos todos os dias com relação a essas questões.